Não posso te culpar de nada, entre nós eu fui o errado Quando fiquei com outra pessoa, meu coração sofreu calado Meu corpo só pedia o seu, eu fiz amor sem sentir prazer Eu daria tudo nessa vida, tudo pra de novo ter você Se hoje você tá com outro, você tem todo direito E se ainda não me esqueceu, volta tá doendo muito no meu peito E se ainda não me esqueceu, volta tá doendo muito no meu peito A dor que sinto, só pode ser dor de amor Ficar com outra pensando em você, nunca vai passar essa dor A dor que sinto, só pode ser dor de amor Ficar com outra pensando em você, nunca vai passar essa dor A dor que sinto, só pode ser dor de amor A dor que sinto, só pode ser dor de amor